Descubra as estratégias para redução de custos na saúde por Walter Duenas. Como comenta Walter Duenas, é crucial a necessidade de investir em tecnologia como um meio eficaz de redução de custos na saúde. A implementação de sistemas de informação integrados, prontuários eletrônicos e telemedicina não apenas melhora a eficiência operacional, mas também reduz os custos relacionados à burocracia e à redundância de processos. No entanto, a tecnologia sozinha não é suficiente. O investimento na capacitação da equipe é crucial para a eficácia das estratégias de redução de custos. Profissionais de saúde bem treinados são mais eficientes, evitando erros que podem resultar em custos adicionais. A educação continuada e o aprimoramento das habilidades clínicas são peças-chave nesse quebra-cabeça. Como ressalta Walter Duenas, médico e especialista em gestão de clínicas e hospitais, a gestão de processos é muito importante. Isso porque a análise meticulosa dos fluxos de trabalho, identificação de gargalos e implementação de melhorias contínuas são estratégias fundamentais. A eficácia na gestão dos processos resulta em economias significativas ao longo do tempo. Além das abordagens tradicionais, também é preciso pensar na incorporação da sustentabilidade ambiental como parte integrante das estratégias de redução de custos. Práticas ecoeficientes não apenas contribuem para a preservação do meio ambiente, mas também podem gerar economias financeiras significativas a longo prazo. Em contrapartida, como destaca Walter Duenas, é necessário o envolvimento comunitário como uma estratégia vital de redução de custos na saúde. O fortalecimento das relações entre a comunidade e as instituições de saúde pode resultar na prevenção de doenças, reduzindo a demanda por serviços hospitalares e, consequentemente, os custos associados. Obrigado. 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 Obrigado.